Aí você se acha uma porcaria, porque quer fazer uma coisa que não é a sua essência. E a sua essência, quando você tá fazendo, manifestando, você é perfeita, porque você já é perfeita, porque todo mundo é. Então, na biodança, você facilita e a coisa acontece, sem que haja uma única palavra. O que é que você tem fome? Você falou, tenho fome de discernimento. Como é que é isso? Explica melhor. Então, assim, já sou terapeuta, trabalho com reiki, terapia floral. Faço parte de um grupo que atende outras pessoas com um trabalho voluntário, né, de energização, de acolhimento, orientação. E, assim, o meu discernimento é em função de que eu tenho uma captação. Assim, eu vejo muita coisa além, sou de virgem com ascendente em ares, e a minha dificuldade é de colocar isso pras pessoas. Que, muitas vezes, eu sou muito taxativa, talvez grossa, talvez, assim, inflexível, eu acho, sabe, de colocar as coisas. Mas sempre no intuito de ajudar. Então, eu vejo que me falta esse discernimento, assim, da maneira como colocar as coisas. Tá, vamos entender melhor. O que que é discernimento pra você, Marley? O que que você entende como discernimento? De ter, assim, a consciência plena de como usar as ferramentas que eu tenho de maneira assertiva. Tá, mas quais são as ferramentas que você tem? A intuição, essa visão do todo, de ver as coisas, assim. E quando você vê, você tem discernimento do que você tá vendo? Você sabe exatamente o que você tá vendo? Sim, sim. Porque eu tenho, assim, eu tenho muito essa, essa, a maneira de ver, assim, por exemplo, a incongruência, né? A pessoa tá falando uma coisa, só que o movimento corporal dela tá mostrando outra. Então, a visão nesse sentido, assim, sabe? De ver que a pessoa tá fazendo uma coisa que não tá fiel àquilo que ela fala. Tá, mas eu ainda não entendi. Não tá claro. Não tá claro que é discernimento pra você e quais são as ferramentas que você tem. Tá, então... Não tá claro. É, então, olha. Eu tô tentando me expressar e não tá fluindo a comunicação. Isso já é uma coisa que eu tenho essa dificuldade. Tá, então, não é o discernimento em relação ao outro. É o discernimento em relação a você. Não é o que o outro... Ó, você diz assim, ó. Eu tento falar para o outro. Eu vejo que ele tem um comportamento. Mas a expressão corporal dele tá dizendo outra coisa. Fala isso pra você. Fala isso em primeira pessoa pra você. Uhum. Certo. Fala. Tá. Eu... Eu... Tenho um comportamento. Eu estou dizendo uma coisa. Uhum. Eu estou dizendo uma coisa... Mas a minha expressão... Mas a minha expressão é outra. Mas a minha expressão é incluyente. Exatamente. Você está querendo falar para o outro o que você precisa, nesse momento, falar para você. Certo. Ó, você falou. Eu estou... Eu acabo sendo grossa e inflexível. Foi você que usou essas duas palavras, tá? Eu escrevi aqui. Por isso eu só estou... Grossa e inflexível. Você falou. Eu acabo sendo grossa e inflexível. Então, você está tentando expressar uma coisa. E porque você não consegue... Não é porque ele não recebe. É porque você não consegue. Você fica brava. E aí você é grossa e inflexível. Uhum. Entende? Que você quer que o outro entenda uma coisa. Mas porque você não consegue explicar... O outro não está entendendo. Uma coisa que você quer colocar. E aí você acaba sendo grossa e inflexível. Então, você quer transmitir uma informação e está transmitindo outra. Por quê? Porque ele não a entende? Não. Porque você não consegue explicar. Então, como é que você vai ter discernimento sobre o que você... Então, quem é você? Então, que ferramentas são essas? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você falou, eu tenho ferramentas. Quais? E eu perguntei, qual ferramenta você tem? Aí você falou, eu estou vendo. Mas é só o que você está vendo. E aí, não tem... Será um... Um momento que você precisa... Você não tem que ver. Não é sobre a sua vida, já que você é uma terapeuta. É sobre a vida dele. É quem tem que ver é ele. O que vai ser importante para ele. O que você acha sobre o que você está vendo. É só o que você acha. Então, o grande lance do terapeuta... O grande lance que a gente fala sempre é o não julgar. Não ter um critério. O julgar é critério. Você está tendo um critério em relação a ele. Coisa que só ele pode ter um critério em relação a ele. Como é que você vai ajudar ele a ter... A se perceber. Não da maneira como você o vê. O que eu vejo sobre o outro é só de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim. E o que eu tenho dentro de mim tem nada a ver com o que o outro tem dentro dele. Como é que eu vou fazer... Como é que eu vou ajudá-lo a ter uma vida melhor? Não de acordo com o que eu acredito que é uma vida melhor. O que é uma vida melhor para você? Olha o que eu fiz com você, Marley. Eu perguntei para você o que era discernimento para você. Porque eu tenho um critério sobre discernimento na minha vida. Não é o mesmo que você tem. O que é discernimento para você? Aí você foi me respondendo. Falei, tá. Mas você percebe? É você. Então eu não estou dizendo que você é grossa. Nem que você é inflexível. Porque em nenhum momento você foi grossa comigo. Você foi inflexível comigo. Você falou sobre discernimento. Falei, o que é isso para você? Você diz, eu tenho ferramenta. Eu falei, qual? Então não é para mim que você está mostrando as suas ferramentas. O seu discernimento é para você. O que eu estou fazendo? Ajudando você a perceber a si própria. O que eu estou fazendo? Eu não estou dando nenhuma informação. Eu estou tirando de você a informação. Então não é o que eu acho sobre você. É o que você reconhece sobre você. É isso que você tem que fazer com o seu assistido. Então assim, quanto mais você conhecer. Por exemplo, você falou, eu trabalho com reiki e floral. Foram algumas das técnicas que você trouxe, que você me disse. Trabalha, pode ser até que tenham outras. Mas foi as que você me trouxe. E trabalho num grupo voluntário. Essas são as informações que você me deu. Essas informações que você tem, que você me trouxe. Pode até ser que você tenha outras técnicas. Enfim, outros cursos. Elas são suficiente reiki, floral. E o que você faz no grupo voluntário. Que eu acredito que seja reiki e floral. Porque são as técnicas que você tem. Não sei se você tem outras. E você ajuda essas pessoas. Isso é suficiente para que as pessoas entendam. Ou resolvam a questão que elas estão buscando. Lá nesse local que você atende. É o suficiente? Gente, floral é uma essência em que ela pinga na boca. Certo? Que tem a energia ali das flores. Que vai gerar um padrão vibratório nela. Legal. A outra é o reiki. É uma energia. Não é uma explicação. Não é uma técnica que estala dedo. Não é uma técnica que vai em determinados pontos. E ativa de maneira consciente. É só uma imposição de mãos. Onde eu funciono como um tubo. A energia passa e faz o que tem que ser feito. Certo? De maneira simplificada, claro. Mas não é uma aula. Não é uma aula. Não é um curso. Não é uma orientação. Não é uma psicanálise. É uma energia que vem e faz o que tem que ser feito. E o terapeuta não precisa abrir a boca. Ele funciona como um tubo. Faz sentido? Sim. O reiki tem essa função. É só um canal. Certo? Para a energia fluir através dele. E o floral é. Você pega a energia das flores. E de acordo com cada uma. Você dá para a pessoa tomar. Para aquele corpo. A parte vibracional dela. Começar a reagir em relação. Aquela necessidade que ela tem. Certo? Tá. Essas duas técnicas. Que você traz. Para um grupo voluntário. Ou para os seus pacientes. Enfim. Elas são suficientes. Para suprir a necessidade que eles têm. O vazio e a dor que eles têm. Eu vou falar mais. Então assim. Do processo terapêutico. Que eu ofereço. Então. Quando as pessoas me procuram. Para fazer terapia comigo. Tá. Porque dentro do grupo voluntário. Tem outras atividades. Então. Que eu acredito. E eu vejo. Eu percebo. E a gente recebe feedback. E ok. As pessoas recebem aquilo. Que elas vêm buscar. Então. Vou puxar assim. Isso mais especificamente. Para o meu trabalho. Tá. Eu fiz. Um tempo de psicanálise. O curso de psicanálise. Com a Cristina Caiba. Em São Paulo. Mas eu não concluí. Tá. Então. Eu uso a metafísica. Na minha avaliação. Né. Eu acredito que as técnicas que eu uso. Da PNL também. Ajudam bastante no processo terapêutico. Com o meu cliente. Mas ainda. Não. Não acho que seja assim. O suficiente. Né. Para dar o meu melhor. Então. Aí é que tá. Ó. Você me falou reiki floral. Agora você falou PNL. E você falou avaliação metafísica. É isso? Aham. Tá. E facilita o biodança. Tá. Física. Tá. E como é que você identifica a biodança? Facilita a biodança? Então. Facilita significa. Eu dou curso de biodança. Ou eu danço com as pessoas. Eu danço com as pessoas. Dá esse discernimento que você precisa. Tá? Você dança com elas. Tá. Então você não dá curso. Você dança com elas. Tá. É. Eu sou a orientadora. Digamos assim. A facilitadora. Vamos lá. Vamos lá. Porque facilitadora é diferente de orientadora. Que é diferente de danço com elas. Você entende? Que tem um discernimento interno. Que você precisa ganhar. Para você conseguir falar. Para ele. O que é que você faz. Como você faz. E aí ajudar de fato. Você não tá conseguindo. Realizar com clareza. Isso dentro de você. Você é facilitadora. Você é orientadora. Ou dança com elas. Eu não tô criticando. Facilitadora. Eu tô assim. Tá? Não. Ótimo. Não. Perfeito. Porque daí você tá achando a palavra certa. E se posicionando. Então ó. Sim. Sim. Exato. E o que é facilitadora. E o que é dentro de você. Tá? Porque pra mim facilitadora é uma coisa. Como é que você realiza isso dentro de você. É você. É o seu ser. É a sua estrutura. Tá? Então ok. Então tem algumas questões aí. Aí você fala assim. De zero a dez. Quanto você acredita? Sem julgamento, tá? Não tem nenhum julgamento. É só pra entender dentro de você. E as pessoas aí dentro vão fazendo essas perguntas. De zero a dez. Quanto você acredita que o reiki resolve a vida da pessoa? O problema que ela te traz? Sincera. Zero a dez. Oito. Oito. De zero a dez. Quanto você acredita que o floral resolve o problema que ela te traz? O floral. Oito também. Oito. De zero a dez. Quanto você acredita que a PNL resolve o problema da pessoa? Aqui você aplica. Não tô dizendo a PNL. O como você tá vendo nas suas estruturas. Nos seus atendimentos, tá? Certo. Dez. Dez. Quanto você acredita de zero a dez que a avaliação metafísica que você faz resolve o problema que a pessoa tem? Resolve o problema. Eu tô falando de resolve o problema. Resolve, sim. Ok. Quanto você acredita que a facilitadora de biodança resolve o problema da pessoa? Esse... Eu acredito que é dez. Tá. Então, quando a pessoa tem um problema, você tem uma média aqui. Dez, 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 sete, oito e oito. Se você somar tudo isso, você, com essas técnicas que você tem, resolve o problema que a pessoa te traz? Resolve. Então, qual é a dor? Então, por que você tem que ser grossa e inflexível quando a pessoa não entende? Se você já tem a técnica, não tem a ver com o que você explica. Tem a ver com as técnicas energéticas que você traz. Entendeu onde eu quero chegar? Sim. É que a minha busca por todos esses cursos foi justamente por eu identificar a minha dificuldade de expressar o que eu tava vendo, percebendo. E, assim, no intuito de querer ajudar, eu via que a comunicação não fluía. É como se eu falasse... Eu tô super te entendendo, né? Mas eu quero que você... Você precisa se entender. Eu já entendi. Mas eu não posso falar a minha verdade pra você. Eu sei da minha. Tá? É assim. Você me trouxe cinco técnicas que você usa. Você deu oito pra duas, sete pra uma e dez pra duas. Se eu somar todas as notas que você deu e dividir pelas cinco técnicas, dá oito ponto seis. Que você acredita que resolve. Certo? Aí você diz assim pra mim, ó. Mas eu fiz um curso de psicanálise que eu larguei no meio. Então, por que você largou no meio? Sem julgamento. Porque, de alguma maneira, aquilo não ressoava em você. Porque os outros não largam no meio. Tá? Então, se não ressoava, você tá querendo usar uma habilidade que é a de falar e a de analisar. Só que você me traz outras técnicas que não tem nada a ver com falar. E que você diz que funciona 8,6% somadas técnicas. Você tá querendo atender como psicanalista? Mas as técnicas que você acredita que funcionam são todas de base vibracional, nem uma psicanalítica. E por isso você tá ficando nervosa. Por quê? Você quer falar. E a psicanálise. Algo que é sentir. Algo que, pra você, é realizado como sentido. E aí você tenta falar. Esquece o falar, no seu caso. Você tá falando que você é facilitadora de dança. Dança não precisa falar. É tipo amor. Não precisa falar de amor. Normalmente sente. Ódio a gente tem. Não precisa explicar. Não tem explicação racional. Por mais que a gente queira racionalizar, não tem. Você entende onde eu quero chegar? Quem é a Marley? Como é que a vida se manifesta através de você? Eu amo a psicanálise. Eu adoro falar sobre. Eu adoro discernir sobre. Eu tenho uma certa facilidade disso. Eu tenho o trabalho de psicanálise e espiritualidade integrado. Então assim, é muito bom pra mim isso entender e falar sobre isso. Mas, pode ser que pra você compreender, tudo isso é legal. Mas pode ser que a sua principal habilidade... E eu acho que compreender é espetacular. Só que você quer falar. Só que a sua principal habilidade é vibracional. Que você disse que com as técnicas que você tem, você resolve. Entendeu onde eu quis chegar? Que é o essencial de cada um. E que quando a gente tenta fazer outra coisa e a gente não consegue, a gente fica grossa e inflexível? Ou no falar, ou no agir, ou na expressão corporal, ou na sexualidade, ou na dança, ou não gosta de toque. Por quê? Porque cada um veio pra manifestar uma coisa. A gente pode ter as explicações do universo todas. Cada um é o que é, qual é a sua essência e como ela se manifesta. Aí você se acha uma porcaria, porque quer fazer uma coisa que não é a sua essência. E a sua essência, quando você tá fazendo, manifestando, você é perfeita. Porque você já é perfeita, porque todo mundo é. Então, na biodança, você facilita e a coisa acontece sem que haja uma única palavra. Sim. Necessariamente. Entende o que eu quis dizer? Você tá tentando discernir a si mesmo com um parâmetro que não é... Uma régua que não é a sua. Perfeito. Entende? Se medindo com réguas diferentes. Cada um tem a sua medida e a sua essência. Então, eu não tô dizendo que você estudar, entender, cada vez mais, não é incrível. Então, por exemplo, mas não necessariamente você vai ajudar o outro com a explicação. Que eu te deixo nervosa. Que eu te deixo nervosa. Que aí você fica grossa e inflexível. Por quê? Porque esse não é o seu melhor. O seu melhor é o outro. E não tem um melhor que é melhor que o outro. Existe eu em essência. Sim. Então, estudar, compreender, elaborar, pra pegar o que a pessoa tem e aí trabalhar pelo seu energético. Então, você entendendo. Por exemplo, vamos imaginar que você venha fazer o curso de humanotrapeuta. Tá, legal. Tem várias técnicas totalmente energéticas e espirituais. Uhum. Tá. Só que a gente traz muitas bases de compreensão. Quando você olha, você capta a energia da pessoa. Essa é o humanotrapeuta. Você vai, de fato, captar. Você vai pegar dela e trazer pra você. E aí você vai sentir em você. E aí você vai poder tratar em você e devolver pra ela. Ah, Andressa, eu preciso explicar tudo pra ela. Não. Eu preciso que ela saia dali melhor. Ah, mas ela quer entender. Então, cabe a ela fazer um curso pra entender. Por exemplo, você passou pelo reiki a primeira vez. Por exemplo, adorou. Ah, que gostoso. Aí a pessoa falou assim pra mim. Aí você falou assim. Ah, eu queria tanto entender. O que falaram pra você? Faz o curso de reiki. Porque se você quer entender o reiki, você tem que estudar o reiki. Se você quer sentir o reiki, você tem que passar por um tratamento. Não pelo entendimento. Só por uma frequência. É disso que eu tô falando. Então, existem pessoas que vão ser facilitadores no sentido de fala. E tem pessoas que vão ser facilitadores no sentido de tratamento. O humanotrapeuta tem como objetivo técnicas mais profundas de compreensão e de tratamento do fractal. Pegar ele, trazer pra mim, tratar em mim. E devolver tratado pra pessoa ir melhorando com um grande entendimento. Ah, mas eu quero entender o que aconteceu. Tem que fazer o curso. Porque aí tem 150 horas de aula pra você conseguir compreender, não tirar dúvidas. E, ah, mas aí eu vou falar sobre isso? Se esse for o melhor de cada um, pode ser que sim. Pode ser que não seja o melhor de cada um. E seja só o energético. E aí vai fazer o tratamento dentro da metodologia. Isso não significa que entender é ruim. Mas, às vezes, o melhor não é o melhor de cada um, tá? Da essência mesmo. O expressar. O explicar. Então, essa é uma facilidade minha. E essa é uma coisa muito boa em mim. Hoje, eu entendo que não é a minha nitidez. É a minha facilidade. Porque antes eu me julgava. O que eu achava. Tudo igual a todo mundo. E foi estudando que eu fui me aceitando. Então, qual é o meu melhor? O meu melhor é expressar. Junto com as técnicas energéticas. Que eu sou boa. Muito boa. Mas eu aceitei. Que eu sou muito ruim em outras coisas. Aí eu parei. De ficar me cobrando. Que eu tenho que ser boa com tecnologia. Que eu deixei cada um fazer a sua parte. Ser o seu melhor. Então, eu sempre explico. Explico. O Rodrigo, que é meu marido. Ele que me ajuda nessa parte. Agora, se eu colocar ele aqui. Pra falar isso. Vai ser horrível. Porque esse não é o melhor dele. Então, ele faz o melhor dele. Eu faço o meu melhor. E cada um no seu... Servindo ao universo. A sua maneira. Que trouxe como seu melhor. Então, o seu melhor. É entender. Mas não necessariamente explicar com o verbo. E sim com o campo energético. Que é a maioria do que acontece com os terapeutas energéticos e espirituais. E por que que eles sofrem? Porque eles sentem tudo. Não sabem explicar. E não conseguem melhorar. Mas eles não tem que explicar. Eles tem que trabalhar. Então, por isso que a espiritualidade fica. Vem trabalhar. Você precisa trabalhar. Você não vai melhorar enquanto não trabalha. Porque é por outra via. Não, é pela via verbal. É pela via vibracional. É disso que eu tô falando. E aí todo mundo resiste. E aí as pessoas resistem a não trabalhar. Porque acham que mediunidade é uma coisa do outro mundo. Todo mundo já tá vivendo a sua mediunidade. A pessoa só não tá entendendo nada. Mas tá vivendo do mesmo jeito. E aí sente a dor. Síndrome do pânico. Aí sente aquele monte de medo. Nem é tudo da pessoa. Ela tá sentindo o ambiente. Ela tá sentindo o mundo. Por se eu na barriga da minha mãe. Entendo. Sinto tudo que tá naquele mundo externo. Que eu nunca fui até ali. Eu não estou ali. Por que a gente acha que seria diferente com a gente? Nós estamos aqui todos juntos. Somos uma célula desse grande no universo. Desse grande da humanidade. Uma unidade da humanidade. Então eu sinto a humanidade. Eu faço parte dela. Só que essa minha sensibilidade é muito apurada. Como não se fala disso. E não sei quais as técnicas eu posso usar pra ajudar. Pra ajudar o outro e pra ajudar a mim mesmo. Por que eu tô sintonizando com essa dor? Porque eu tenho em mim. Todo mundo acha. Ai, eu tô sintonizando. Porque eu tenho que mudar a minha frequência. Pra não sintonizar mais com a dor. Não. Esse é o nosso melhor. Por isso a gente tem vontade de ajudar o outro. Porque eu sintonizo com a dor. E posso aprender técnicas pra ajustar essa dor. Então eu trago a dor. Ajusto. O outro melhor e o melhor. Eu sintonizo com a dor. Ajusto. O outro melhor e o melhor. Se eu ficar no meu egoísmo. Eu vou melhorar e que se dane o mundo. Eu vou ficar isolada e em dor. Porque esse não é o meu melhor. Porque se esse fosse o meu melhor. Eu não estaria sintonizando com a dor do outro. O meu melhor é justamente essa. Sintonia e a vontade. O desejo do meu coração de ajudar. Eu só preciso aprender as técnicas certas pra fazer isso. E expressar o meu melhor. Entendeu? Então o seu melhor pode ser que você entenda. Ah, mas assim. Ah, mas eu gostaria que a pessoa entendesse. Se ela precisar entender e ela tiver vontade. Indica os meus vídeos. Indica outros vídeos que você acha legal. Já que esse não é. Por isso que eu tô aqui todos os dias. Porque esse é o meu melhor. Eu sou boa fazendo isso de alguma maneira. Como é que você consegue? Eu não sei como é que eu consigo. É da minha natureza. Eu simplesmente expresso. E aí eu dei toda essa volta. Mas você entendeu? Sim, sim. É isso. Esse é o meu melhor. Como é que eu fiz? Muito bom. Eu simplesmente respeitei o fluxo. E aí acontece. Simplesmente acontece. Porque esse é o meu melhor. Entendeu? Sim. Muito bom. Que bom. Fantástico. Muito obrigada. E vai fazer o que você quiser. Se você quiser entender mais. Entra lá na imersão humanoterapeuta. A gente vai explicar um monte de coisa. Pra você entender o assunto. Sim, já me escrevi. Já me escrevi. E aí vai ter bastante coisa. Pra você usar tudo isso nos seus trabalhos. E quem sabe aí você se tornar uma soldada da luz. Uma humanoterapeuta. A gente vai ver isso. Tá bom? Legal. Mas assiste que vai ajudar bastante também. Tá bom? Sim, tô te acompanhando. Tô vendo todos os vídeos. Sensacional. Muito bom. Que bom. Legal mesmo. Obrigada. Beijo, mãe. Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.